A Luz Esplandecer Em plena escuridão Jamais virão mais planos Vencer o seu farol De tudo existe um começo E no começo de tudo Era o verbo, sim, o verbo Pelo qual existe tudo Voltado pra Deus estava O verbo que era Deus E nada de quanto existe Sem Ele apareceu É nele que estava a vida A vida que é luz dos homens A luz nas trevas resplende E as trevas não compreendem A luz esplandecer Em plena escuridão Jamais virão as trevas Vencer o seu farol A luz esplandecer Em plena escuridão Jamais virão as trevas Vencer o seu farol Um homem por Deus mandado Seu nome era João Vem a luz desplandecer Vem a luz desta unha Para o mundo acreditar João ele não era luz Veio a luz desta unha Luz verdadeira Era o verbo Que veio ao mundo brilhar A iluminar todo o homem O verbo estava no mundo Por quem o mundo existia Mas não o reconhecia A luz esplandecer Em plena escuridão Jamais virão as trevas Vencer o seu farol A luz esplandecer Em plena escuridão Jamais virão as trevas Vencer o seu farol Venho ao que lhe pertencia Mas os céus não o acolheram Porém quem o recebia Os que no seu nome creram Filhos de Deus se tornaram O verbo deu tal poder E assim nascerão de Deus E não de humano querer O verbo então fez-se carne Vem entre nós a cantar A luz esplandecer Glória que seu pai lhe dá A luz esplandecer Em plena escuridão Jamais virão as trevas Vencer o seu farol A luz esplandecer Em plena escuridão Jamais virão as trevas Jamais virão as trevas Jamais virão as trevas Vencer o seu farol Único filho do pai De graça e venda de pleno De sua imensa riqueza Graça sem fim recebemos Quem deu a lei foi Moisés Porém a graça e a verdade Somente por Jesus Cristo Chegam a realidade Ninguém jamais viu a Deus O Filho único então Que está no Senhor do Pai Nos fez a revelação A luz esplandecer Em plena escuridão Jamais virão as trevas Vencer o seu farol A luz esplandecer Em plena escuridão Jamais virão as trevas Vencer o seu farol Vencer o seu farol A luz esplandecer A luz esplandecer Vivo em plena escuridão Amém.